Oi, como é que vocês estão? Eu demorei pra gravar isso aqui muito mais do que eu queria Porque eu senti que eu não tava preparado assim Pra meio que dar um ponto final nessa parada toda né Tipo, do canal assim Eu espero que vocês tenham rido em algum momento aí Que seja só uma vez e nunca mais Eu nunca vou conseguir ver o quão longe o meu trabalho chegou assim Mas eu espero que ele tenha feito alguma diferença pra você Ultimamente eu tô bem cansado psicologicamente Porque mesmo deixando muita coisa no passado Até hoje muita gente comenta muita coisa ruim Muita gente... Eu prefiro não falar porque A coisa que eu levanto na cama e é a primeira coisa que eu penso E é o motivo da minha tristeza, mas... Tem muita gente cruel, velho Eu realmente vou parar por um tempo Fala galera, beleza? Bom, se você me acompanha aqui há algum tempo Provavelmente sabe o que é um canal de opinião Afinal, eu sou o classificado pela grande maioria do público Como um canal de opinião Toda essa comunidade basicamente começou no dia 16 de maio de 2017 Quando o Gularte postou um vídeo com o título de O dia em que eu fui hackeado Falei pessoal, beleza? Bom galera, mostrei o vídeo aqui no canal Eu estou aqui pra falar aqui com vocês Isso é uma parada muito sinistra aqui E interessante que aconteceu comigo uma vez Sim, eu já fui hackeado e foi muito estranho como aconteceu Então, se você gostar desse vídeo, por favor, deixa um like aqui Se me ajuda pra que eu não vou gostar nada pra você A questão é que o Gularte popularizou esse estilo de vídeo Já que antes de tudo ele já tinha um canal engajado Porém, o conteúdo era de Minecraft Ele percebeu que era hora de mudar Meteu uma gameplay de fundo e saiu falando o que pensa Enfim, vendo que deu muito certo aquele estilo de vídeo O Gularte mudou completamente de conteúdo Por ser um estilo novo e principalmente com uma liberdade maior de criar conteúdo Muitas pessoas se inspiraram e resolveram fazer o mesmo Na época era só colocar uma gameplay de fundo E falar aquilo que pensa em relação a um assunto polêmico Canais com esse estilo foram surgindo e surgindo cada vez mais Até hoje encontra os montes por aí Mas tudo que dá muito certo no momento tende a saturar Desde que não tenha alguém que evolua e revolucione esse conteúdo Pegando aquilo que já foi bom por muito tempo E transformando em algo semelhante, porém melhor E foi exatamente isso que um cara aí fez E esse cara se chama Digo Sim, o Digo revolucionou essa comunidade Com a ideia de, além de pôr uma gameplay de fundo Também interpretar tudo o que estava falando com imagens, gifs, memes E principalmente imagens de bichinhos Como você disse, tu não viu meu vídeo Pelo menos não por um mês Até porque do nada, quando as coisas já tinham passado Você chegou pelo Twitter, me marcando, dizendo Consegue ver agora aí? Digo, como se eu tivesse afirmado alguma coisa Eu afirmei alguma coisa, Rara? Foram sempre imagens do mesmo momento Mas nenhuma delas era tão apelativa quanto a do vídeo original Eu não posso afirmar nada Mas eu quero muito acreditar que foi realmente no automático E eu não preciso nem dizer que isso deu muito certo, né? O cara se tornou referência nesse estilo de vídeo Todos os canais começaram a evoluir como ele Obviamente, pelo fato de que se não evoluíssem Ficariam pra trás Seriam um canal mais do mesmo O Digo revolucionou até a forma de se fazer thumbnail de canal de opinião Até um tempo atrás, todo canal de opinião fazia thumbnails coloridas Postando as cores em ordem Eu fui um desses canais Hoje em dia, muitos mudaram Mas também muitos permanecem com esse estilo de thumbnail Com essa concorrência aumentada Surgiram novos, ótimos canais Com ótimas edições mescladas a bons argumentos HookBR Esse é o nome que eu acredito que vocês devem conhecer bem Até porque muitos criadores fizeram vídeos sobre todas as coisas que ele já fez Inclusive eu também já fiz vídeo sobre ele E até então eu nunca tinha escutado de certa forma o lado dele Até porque eu mesmo, ele nunca tinha se posicionado O que eu acho mais legal desse vídeo é que o nome dele é Treinando pra você cair na real E essa realidade que o título quer se referir É que você não depende só de esforço ou de produtividade Você também depende da sorte É bem óbvio que todo mundo quer ser produtivo E o segredo da produtividade é o que todo mundo procura Tipo, vê através das coisas e forma médium, sabe? E tá bom, ele foi no Flow Podcast E na verdade eu acho que esse foi o podcast mais longo de todo o Flow Porque simplesmente o tio Spook, ele deu uma aula Foram 4 horas, 13 minutos e 14 segundos Pouco tempo depois, em paralelo Surgiram novos estilos de canais de opinião E esse estilo é o qual eu me enquadro O estilo que a galera chama de Os canais de opinião que aparecem No caso é o Kill na voz, a suavemente comentado Professor Dark Eu mesmo e até o Digo já apareceu uma época Olá amigos, a má influencer, fumante, gamer, raivosa Aqui novamente, tirem as crianças da sala E aí, foi surpresa pra alguém? Vocês juram de pé junto que não estavam esperando esse tipo de atitude do blusão Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor E hoje eu tenho uma notícia muito triste Fran para meninas Vocês provavelmente já ouviram falar dessa mulher aqui dentro do YouTube Porque alguns anos atrás ela já foi cancelada aqui na internet Nessa nova leva de canais de opinião Também surgiram bons canais que não aparecem Mas é o estilo comum do Digo mesmo Que não aparecem, mas interpretam tudo com imagens Que são o caso do Ramses, o Pequeno O Gabi Eu sei que ele não se classifica assim, mas é A Incare, o Faye, etc Ah, e eu também não aparecia em um tempo Eu colocava imagens do Homem-Aranha pra interpretar e tal Eu acho que o principal de todos aí, né Foi quem meio que começou isso aqui Foi o Flow Podcast E pra quem não sabe como funciona O podcast é como se fosse um programa de rádio Só que é gravado e postado no YouTube E são transmitidos em live Eu até incluiria o Utopia nessa nova leva de canais Mas o Toshi tá a mó tempão aqui E ele já tá num tamanho nível Digo Eu não mencionei ele no início Porque ele é o único canal além do Digo Que eu acompanhava naquela época E se mantém em alta até hoje Eu sei que tem inúmeros outros canais Que eu poderia citar aqui Mas me desculpe Infelizmente não dá pra citar todo mundo A questão é que durante todo esse tempo Que essa comunidade está de pé Muita gente foi ficando pelo caminho Alguns por ter feito algum tipo de merda bem grande Mas outros por motivos pessoais E até queda no engajamento Eu vou começar falando do Zee Um canal de opinião que era até bem estruturado na época Cresceu bem rápido e tinha criado um bom público O engajamento dele era muito bom Mas em um determinado momento O cara simplesmente se envolveu com um caso de pernilia O Digo fez um putz Zee E o resto é história Há uns dias atrás foi criada uma página do Twitter Especificamente pra fazer esse expose Onde foram postados vários prints da conversa do Zee Com uma garota que tinha menos de 15 anos E esse é um detalhe bastante importante Só que vamos conversar sobre isso depois Vamos falar sobre as prints E a conversa que ele estava tendo com a garota É uma coisa zoada demais Tu lê essas paradas e sente vergonha Até porque o que eles estavam fazendo aí É meio óbvio né Eu não preciso ficar falando o que é E muito menos ficar lendo isso daqui Com uma merda desse tamanho no colo O Zee deletou o canal E sabe Deus o que está fazendo hoje Também nem quero saber A outra figurinha da comunidade de opinião Que também fez uma grande merda É um cara chamado Bars Que eu facilmente poderia repetir As falas do roteiro em que eu falei do Zee Porque o Bars fez exatamente a mesma coisa Ele também se envolveu com um caso de pernilia Deixando o Digo extremamente furioso Já que ele tinha saído num potencial E Bars É visível como ele capricha nos vídeos Desde a thumbnail, o roteiro, a edição Principalmente a edição Os vídeos são completinhos Ele não deixa só rolando um jogo de fundo Sempre tem alguma coisa pra preencher a tela E acredite em mim É difícil achar um canal que capricha assim E eu não preciso nem mencionar Que rolou um mega puts do Bars também Então, rolou esse exposed O Bars foi pego conversando com menores de idade Sinceramente, eu fiquei mais decepcionado Do que quando foi com o Zee Até porque o Bars foi uma das pessoas Que eu divulguei no meu potencial Se eu não me engano Foi o de 200 mil E ver uma coisa dessa É bem... É... Eu só não esperava por isso O Bars deu uma sumida na época E tentou voltar alguns meses depois Fez um vídeo dizendo que errou E que seria diferente dali pra frente Mas com o caso desse nível A galera não perdoa O engajamento dele despencou E o pouco que ainda tinha Era uma galera que tava ali apenas pra hatear Antes de roteirizar esse vídeo Eu verifiquei o link do canal dele E sim Ele deletou o canal Os outros canais que eu vou mencionar aqui Não cometeram nenhum crime Dois foram inconsequentes algumas vezes Mas nada de tão grave Um deles é o Pitel Vocês lembram do Pitel? Oi, eu sou o Pitel Oi, eu sou o Pitel Cara, nos últimos dias eu tava aqui pensando, né Sobre como o YouTube era no passado Onde realmente os criadores de conteúdo Eram criadores de conteúdo de verdade Eles se empenhavam naquilo que eles faziam Sempre buscavam trazer algo novo Bom, o Pitel foi criticado por várias vezes Na comunidade de opinião Ele era um dos canais mais sem noção Que eu já vi dentro desse estilo de vídeo E tudo era sempre por conta de thumbnails Com clickbaits dando a entender Que mostraria a morte de alguém Como foi o caso do MC Kevin Em que ele colocou a imagem de um cara Caindo de um prédio Pra dar a entender que era o Kevin O Pitel foi mega criticado por geral na época Mas nada a nível de um putz Ele seguiu produzindo seus vídeos Depois entrou na onda dos shorts Acumulou 800 mil inscritos Mas o engajamento dos vídeos deitados despencaram Dessa forma ficou insustentável continuar Há 10 meses atrás O Pitel postou seu último vídeo Sobre o Mr. Beast E desistiu O mais chocante nisso tudo É que eu fui dar uma olhada no canal dele E aparentemente ele vendeu o canal Que hoje se chama White Nose Os caras estão postando algumas gameplays de FIFA e outros games Também tem a possibilidade dele ter levado um golpe e perdido o canal Mas isso a gente não tem como saber Isso me deixa triste Porque o Pitel era um cara sem noção Mas ele não era uma má pessoa Acredito que se ele tivesse mudado um pouco as suas abordagens Talvez teria dado certo O outro canal que eu vou citar aqui Não desistiu do YouTube em si Mas sim dos vídeos deitados e de opinião Ele continua postando Mas apenas shorts Sim, eu tô falando do Tio Sam O Tio Sam também deu vários vacilos aqui na plataforma Em relação a Thumbnails Até tentaram dar um falso exposed nele em relação a Pedro também Mas ele conseguiu provar a verdade A questão é que devido aos seus clickbaits em massa E principalmente algumas Thumbnails extremamente apelativas O Tio Sam foi macetado muitas vezes por vários outros canais E ele reconheceu esses erros Inclusive já falou disso em vídeo Porque eu entendi que muita coisa que eu fiz Ou deixei de fazer no passado Eu queria passar ali uma borracha e... Mudar, melhorar, talvez Mas na minha visão O erro do Tio Sam foi o mesmo do Pitel e de outros canais Postar shorts com frequência Isso destruiu o engajamento dele Os vídeos que antes pegavam sempre mais de 100 mil visualizações Começaram a pegar menos de 10 mil visualizações E infelizmente isso também ficou insustentável pro Tio Sam Que postou um vídeo com o título de Tchau, até logo Eu realmente vou parar por um tempo É uma decisão que eu pensei bastante em fazer ou não Porque eu sei que o canal não tá nas melhores condições E eu parar de postar... É um tiro no pé Só que eu não tô bem Essa pausa... Se fosse pra definir uma palavra Seria melhorar Quero melhorar e me animar em fazer vídeos novamente Melhorar a qualidade do canal pra vocês Melhorar muita coisa que eu acabo só pecando, sabe? Eu tô cansado, hein? Não tô mais no pique de me obrigar a fazer as coisas sem eu querer Bom, até o momento o Tio Sam ainda não voltou com seus vídeos deitados Espero que ele se recupere logo Afinal, ele ainda tem muito potencial E o último canal é o que mais me doeu em ver desistir na época Porque era um canal que eu acompanhava fielmente Tinha escrito na TV da minha sala e a todo vídeo postado Eu assistia junto com a minha esposa Eu tô falando do Persima O Persima foi um canal de opinião que começou no mesmo estilo dos demais Com gameplays de fundo Depois com imagens, frases e lo-fi de fundo representando o que falava Depois ele migrou pra um conteúdo mais react mesclado ao humor Que também eram extremamente bons Eu juro que eu acompanhava todos na época Pra mim, o Persima tinha se dado muito bem com esse novo estilo A questão é que nem sempre o que demonstramos na internet É o que de fato estamos vivendo É como diz aquela frase pesadíssima Ela está ali Você só não vê Eu tô falando da depressão No dia 5 de agosto de 2022 O Persima postou um vídeo com o título de Foi bom enquanto durou E esse vídeo foi literalmente um choque de realidade em muita gente Um verdadeiro socão na boca do estômago O Persima resolveu parar porque estava muito mal psicologicamente Oi, como é que vocês estão? Eu demorei pra gravar isso aqui muito mais do que eu queria Porque eu senti que eu não estava preparado assim Pra meio que dar um ponto final nessa parada toda né Tipo, do canal assim Tanto que eu nem sei o que eu vou falar aqui Mas não adianta eu querer escrever um roteiro Não adianta Eu não vou conseguir ler um roteiro agora, sabe Essa minha depressão bateu muito forte E eu não senti a vontade de fazer nada O dia inteiro E tirando essas últimas duas semanas Que o meu canal não estava Que eu não postei nada nele mesmo Faz quase um mês eu acho Faz quase um mês Me disse Eu já fiquei sem postar vídeo Nem que fosse um por semana Eu não sei quais são Mas tem vídeo que eu estou rindo Mas eu estava triste o dia inteiro E é porque eu não posso parar Eu espero que vocês tenham rido Em algum momento aí Que seja só uma vez e nunca mais Eu nunca vou conseguir ver o quão longe O meu trabalho chegou assim Mas eu espero que ele tenha feito alguma diferença pra você Ele não parou completamente E por mais pesado que tenha sido falar disso no começo Tudo tem um final feliz Depois de um tempo Ele ainda postou alguns vídeos no seu canal principal Mas acredito que ele percebeu que De fato não queria mais aquilo E resolveu focar no seu canal de Minecraft Que inclusive ele tinha divulgado Naquele vídeo da desistência Dizendo que era a maneira dele de fazer o que gosta Permanecendo na plataforma Faz mais ou menos dois meses Em que eu finalmente resolvi fazer o que eu queria fazer Que eu sempre meio que vi de longe E eu tinha medo de mudar Medo de dar errado Medo de não acontecer Medo de sei lá Medo de qualquer bosta Que eu estivesse inventando na minha cabeça E eu fiz Eu criei um canal de Minecraft Na verdade o meu canal secundário Virou um canal de Minecraft Se você gosta de Minecraft Gosta só de ouvir eu falando Só eu conversando Sabe? Tipo Você é a pessoa que viu os meus vídeos de react Só pra comer assistindo alguma coisa Sabe? Vai lá Eu tô... É a mesma coisa Eu falo sobre o jogo e tal Mas é a mesma coisa Eu sei que vocês vão gostar Assim Quem tiver interesse Não tem problema Se você não tiver Óbvio E nessa semana Eu fui dar uma olhada Nesse canal de Minecraft dele Pra ver como está E felizmente está indo extremamente bem Já chegou a mais de 220 mil inscritos Tá postando com muita frequência Todos os dias O engajamento também está indo super bem E o principal de tudo Eu consigo sentir na voz dele Que ele tá bem Um tom alegre e divertido O tom de voz de alguém que se reencontrou Fazendo aquilo que gosta Olá, olá Como é que vocês estão? Oxi Mais um vídeo Trazendo pra vocês Dessa vez um mod Que eu acho muito interessante Eu acho que Nossa, vai ser Não sei Eu tô muito hypado Pra mostrar esse mod aqui pra vocês Vocês já me recomendaram Com toda certeza Esse mod faz bastante tempo Mas Eu nunca vi o momento certo De encaixar ele aqui no canal Mas Finalmente chegou Um mod chamado Eleander Cataclysm É um mod maravilhoso Com ideias incríveis E eu acho que vai ser muito da hora Bom, eu fico extremamente feliz Em ver que o Persima está bem E que ele encontrou outro caminho Também espero que outros canais Que eu citei aqui Como o Tio Sam E o Pitel Se reergam Se reencontrem na internet Enfim Por mais dolorosa que seja A sua caminhada Saiba que sempre existe Uma luz no fim do túnel E uma nova oportunidade De ser feliz Esse é o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Valeu, falou Não, não, não Não, não